Cria, cria e nos ajuizou Voltar com a maré, sem se distrar Oh, vai, dizer me pesa, sem se entregar É, mal, mal vai passar, mal com a minha balé Mal, mal vai passar, mal com a minha bala Esperando verdade de criança Vamos ver, vamos voltar com a maré, sem se distrar Não pegar nem preciso, senão Vamos girar de nossa tristeza, sem se entregar Vai, uma, teme, vai, uma, teme 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 Sim, 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 sim Amadeira do joelho, a sua visão vai ser um proveito Bada, 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 aqui Brinda a casa, brinda a vida, meus amores Minha família Brinda a casa, brinda a vida, meus amores Em primeiro lugar Sempre a família Essa família que se inicia hoje Parabéns, noivos Muita saúde, muita luz Aproveitem a festa Nós somos a Banda Panela É uma honra estar na festa de vocês A gente faz com muito carinho De coração Fiquem à vontade, gente A festa é de vocês Vamos aproveitar que passa muito, muito rápido Não